E aí eu me pergunto, como é que a gente vai dar conta de toda a mudança que está acontecendo no planeta? Vai ao ar agora, o Zana pode. O Zana quer. E o Zana comunica tudo sobre som e temas que são a nossa cara. Hoje a gente vai falar sobre o Coldplay. Isso não é um acontecimento? Guerra, gente migrando para lá e para cá, sexualidade se transformando, gêneros, os grupos, organizações, o meio ambiente, aquecimento global, mudança de formato no trabalho. A gente é muita mudança ao mesmo tempo. Como é que a gente vai dar conta disso tudo? E aí a gente entende que a gente está todo mundo na mesma onda. A gente está plugado nessa onda revolucionária da mudança, não é mesmo? E é lindo. E é absolutamente necessário. A gente sabe que a gente precisa dessa mudança, não é? E ao mesmo tempo parece que a gente escolheu estar aqui, não é? É muito sincrônica essa nossa presença, não é? E aí a gente observa que de um lado tem os extremistas que morrem de medo do novo. Eles estão se cagando do medo das coisas mudarem. Eles querem que as coisas sejam como elas são. Só que a gente vai percebendo e a nossa música também nos lembra que o novo sempre vem e que nada será como antes. Nunca mais, gente. Nunca mais a gente vai viver momentos repetidos. Então a gente vê uma legião de povos, entidades, ETs, está todo mundo se levantando dentro e fora do planeta, vibrando diferente, ressoando com a nova humanidade. São músicos, artistas, cineastas, sociólogos, astrólogos, psicólogos, pequenos agricultores, profissionais liberais, movimentos, ONGs, organizações, grupos, mulheres, LGBTQIA+, cientistas, servidores. E a lista não acaba. Existe uma legião no planeta hoje se levantando e abrindo a sua consciência. São milhares de organizações e pessoas acordando e apoiando essa revolução sem armas. Porque essa é uma revolução da consciência humana. Mas quem são esses catalisadores que desenham a rede da vibração da mudança, gente? A gente tem, de um lado, a gente observa que a indústria cinematográfica é poderosíssima. E quem realmente está interessado em ver essa mudança acontecer dentro dessa indústria, está colocando significados, está servindo a mesa das massas com novos caminhos, com possibilidades, pensamentos, discussões. Ela também dá nome a subjetividades para que essa mudança chegue a mais pessoas e essas informações cheguem a mais pessoas. E ele não é mais só uma possibilidade, gente. O mundo novo já é a realidade de muitos. Mas quem são eles? Do que eu estou falando exatamente? E aí eu queria falar com vocês sobre o arrastão do Coldplay, que ele promoveu em vários países no mundo. E, claro, eu quero falar especialmente aqui sobre o arrastão que eles fizeram no Brasil. E se nota que toda essa movimentação, ela já é de outra ordem, né, gente? A música deles, ela já tem esse elemento, que é uma coisa que eu costumo dizer, com essa vontade de voar. Música que dá vontade, que faz você ter vontade de voar. E é sobre isso. E a música do Coldplay, ela tem essa característica muito forte. E, definitivamente, a música que nos dá essa vontade, ela já está vibrando numa alta frequência, numa alta vibração, que é a vibração da alegria, da expansão, do se sentir agradecido, do amor, né? E é simples assim, e isso é absolutamente revolucionário, gente. A gente conseguir vibrar cada vez mais tempo, porque a gente tem momentos de alegria extrema, de se sentir agradecido, mas a gente conseguir sustentar essa vibração cada vez mais tempo, vai fazer o planeta inteiro mudar de vibração. E aí, as iniciativas, os pensamentos que não tiverem incoerência com essas vibrações, vão ser banidos do planeta, é isso que vai acontecer. Então, assim, eu queria ressaltar que a interação da banda, especialmente do Chris Martin, que ele teve nas ruas, nos gabinetes aí dos governos, no convívio com os outros músicos, foi muito mais do que música, gente. Eles estão promovendo uma espécie de movimento humanitário global. É disso que se trata. É mais do que música, é um movimento. E esse mundo onde isso acontece não é o mesmo mundo das guerras, das fake news, do ódio, da desinformação, das sombras, dos crimes hediondos que a gente vê crescentes nessa cópia americana dos crimes no Brasil. Esses acontecimentos estão sintonizados já em outra dimensão. São expressões do novo. E isso está claro. E do que estamos falando mesmo, a gente está falando, gente, de música. Na última apresentação da turnê do Brasil no Rio de Janeiro, onde ele convidou o seu Jorge, a Milton de Holanda e Milton Nascimento, o público veio abaixo com Maria Maria, nessa mensagem que vem do feminino, que é precisa e real. É preciso ter força, mas sem perder a graça. Pois quem traz no corpo a marca Maria Maria, mistura a dor e a alegria. Mistura também a sombra e a luz, que juntas atualizam a nossa experiência humana, né, gente? Então não se tratam de conteúdos verbais, cerebrais, visuais. A gente está falando de vibração coletiva. Poderosa, que já está no alcance de todos. Todo mundo pode acessar essa vibração. Basta a gente se conectar com ela através da música, e da música que faz a gente ter vontade de voar. E assim compartilhar com outros também. São esses artistas da música e também do cinema, que tem essa capacidade de arrastar multidões para essas altas frequências, e que tem a capacidade também de mudar a vibração do planeta num levante energético espetacular, nos conduzindo para o futuro. É isso, gente. Vamos com a arte. E vamos com a alta vibração da alegria que a música nos proporciona, e a gente está no caminho. Até a próxima. Um beijo. Esse foi o Zana Pode. O Zana Quer. O Zana comunica tudo sobre som e temas que são a nossa cara. Até o próximo Zana Pode, gente. Tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.